Ó, beleza? Vamos lá, vou continuar pra não perder tempo. Inclusive, já tá 16 minutos de aula. Caraca! Função horária do espaço. Essa parte é muito importante, pessoal. Muito importante. Vamos lá. Função horária do espaço. Primeiro vamos sair dessa fórmula aqui, ó. Todo mundo conhece essa fórmula, né, pessoal? Foi o que nós estudamos no início do ano. Velocidade igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Só que lembra que variação, esse triângulo, pessoal, é variação, tá? Quem lembra o nome desse triângulo aqui? O que significa esse triângulo? O nome dele? Delta, né? Esse triângulo, o delta S, significa variação de espaço. E essa variação de espaço, nós calculamos como espaço final menos o espaço inicial. É assim que nós calculamos a variação do espaço. Então, eu vou substituir essa letra por isso aqui, ó. Já que é a mesma coisa, beleza? E delta T é a mesma coisa. Delta T significa o quê, pessoal? Tempo final menos tempo inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então, substituindo delta S por isso daqui e delta T por isso daqui, eu obtenho essa função aqui, ó. Essa fórmula aqui. V é igual a S... É porque geralmente a gente não bota o F. Eu gosto de colocar, beleza? Mas se não tiver, é porque é final também, tá? Então, aqui eu tenho espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial, beleza? Aí eu vou escrever isso aqui como o tempo mesmo, o tempo percorrido, tá? Então, substituindo isso aqui pelo tempo, fica dessa forma aqui, ó. V é igual S final menos S inicial sobre tempo. O que eu vou fazer agora? Nada mais, nada menos do que uma regra de 3, né? O cruz credo, o X de xuxa, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o que você preferir, tá? Multiplicar em cruz. Então, fica assim, ó. Quem tá debaixo do V? 1. SF vezes 1? SF. Tá bem aqui. S0 vezes 1? S0. Então, não muda nada, né, pessoal? E V vezes T? V vezes T não tem como a gente encontrar o valor desse produto. Então, a gente só junta o V com T. Então, eu obtenho essa fórmula aqui, ó, tá? Isso aqui foi depois da multiplicação em cruz. Agora, eu vou pegar esse menos S0 e vou trazer esse menos S0 pro outro lado. Fazendo isso, vai ficar o seguinte, ó. S, né, espaço final, é igual espaço inicial, porque eu passei esse menos S0 pro outro lado, mais VT. E isso aqui é a nossa função horária do espaço, tá? Função horária do espaço. Em relação ao movimento uniforme, é bem tranquilo, porque só existe essa. Professor, eu tenho que saber tudo isso aqui? Pessoal, vamos pro que interessa, tá? Você tem que saber isso aqui, tá? Essa fórmula aqui. Espaço final, desculpa, é. Espaço final é igual. Espaço inicial, mais ou menos, tá? Pode ter o mais ou menos, porque esse V pode ser tanto positivo, que seria um movimento progressivo, quanto ele pode ser negativo, que seria um movimento retrógrado, beleza? Então, fica ali. Espaço final é igual a espaço inicial, mais ou menos, porque pode ser tanto o valor positivo quanto o valor negativo, V vezes T. Então, essa é a nossa função horária do espaço. Tranquilo? Tente saber isso daqui. Espaço final, espaço inicial, mais velocidade, vezes tempo. Ok? Outra dica importante. Na questão, na questão, quando vier essa função, sempre esse valor, tá? Essa variável, e essa variável, ela fica como incógnitas mesmo, como variáveis mesmas. Mesma. O que isso quer dizer? Que a gente não vai ter número aqui. A gente não vai ter número aqui. Mas, esse valor, a gente vai ter o número, e nesse valor, a gente vai ter o número. Ou seja, a função, ela vai lhe informar o espaço inicial e vai lhe informar a velocidade. Ela vai dizer esses valores. Professora, como é que eu vou identificar quem é a velocidade e quem é o espaço inicial? Como é que eu vou distinguir o que é cada coisa? Simples, pessoal. A velocidade, ela sempre vai vir acompanhada do tempo. Pronto. E o espaço inicial sempre vai vir sozinho. De novo, o espaço inicial sempre vem sozinho. E lembrando que tanto o espaço inicial quanto a velocidade vão ser números, tá? Aqui ainda não. Vai dar uma proximidade e você vai perceber isso. Tanto o espaço inicial quanto a velocidade vão ser números, tá? Como é que eu vou identificar? O espaço inicial vai vir sozinho e o V vai vir acompanhado do T. Tranquilo? Vamos ver aqui na prática como é que funciona. Tá aqui, ó. Aqui, pessoal, é tipo uma questãozinha, tá? Então, aqui, ó. Esse S é o espaço final, que é onde eu vou chegar. Esse S0 é o espaço inicial, que é de onde eu saio. E esse V e T seria o quanto eu me desloquei, tá? Pessoal, aqui é o questionariozinho que eu acabei de passar pra vocês. Seria uma prática, tá? Aqui eu tenho várias funções, ó. Observe o que eu disse, ó. Sempre, ó, tá aqui a fórmula, né, ó. Sempre esse valor e esse não vai vir número, tá vendo? Observe, ó. Nunca tem, ó. Nem no primeiro, nem no último, ó. Tá? Não tem. E esse S0 e esse V vai ter números. E é isso que eu quero que você identifique. Quem é esse S0? Lembrando, quem é esse zero? É o espaço inicial. E quem é a velocidade? Beleza? E qual é o sentido do movimento? Qual é o sentido? Vamos identificar aqui. É... Vamos lá, pessoal. Olhando pra cá. Quem é o meu espaço inicial? Olha a dica que eu acabei de passar pra vocês. O espaço inicial, ele sempre vai ser o número que vem sozinho. Ponto final. Então, olhando pra cá, qual é o número que vem sozinho? 30. Morreu. Então, o espaço inicial aqui é 30. Só isso. Quem é a velocidade? A velocidade, ó, olha pra cá. A velocidade... A velocidade é o número que acompanha o T. É o número que acompanha o T. Quem é o número que acompanha o T? O 2. Então, a velocidade é... Olha o sinal da frente. É importante também, tá? Então, a velocidade é mais 2 metros por segundo. Qual é o tipo de movimento? Pessoal, esse tipo de movimento foi o que eu acabei de falar também, lá no início da aula. Seria se é progressivo ou se é retrógrado. Professor, como é que eu vou saber? Nem tem um desenho. Como é que eu vou saber que tá indo no sentido da trajetória ou que tá indo contra? Pelo sinal. De novo, pessoal, ó. Atenção. Velocidade acima de zero, ou seja, positiva, significa movimento progressivo. Velocidade abaixo de zero significa movimento retrógrado. Então, olha aqui, ó, o sinal. É pelo sinal que eu vou identificar isso, tá? Então, se o sinal tá positivo, significa que isso aqui é um movimento progressivo. Eu não vou escrever porque no próximo slide eu vou dar todas as respostas, tá? Então, só pra ser mais rápido aqui. Nesse caso aqui, quem é o espaço inicial? É o 25, porque veio sozinho. Quem é a velocidade? Olha aqui, ó. Menos 3. Olha o sinal. Sinal negativo. Sinal negativo, então, qual é o tipo de movimento? Retrógrado. Então, nesse caso aqui eu vou a favor da trajetória. Nesse caso aqui eu vou contra, tá? Nesse slide, ó, se quiser, ó, bate um print aí, copia no caderno, tá? Vou até fazer silêncio pra você poder fazer isso. Beleza. No próximo slide, ele já tem todos os resultados, pra não ter que escrever tudo, tá? Então, confere aí direitinho, ó, nesse caso. Espaço inicial, 30. Velocidade, 2. Professor, o seu descrever mais 2. Lembrando que é a mesma coisa. Tipo de movimento? Progressivo, porque é positivo. Nesse caso, quem é o espaço inicial? Ó, 25. Quem é a velocidade? Menos 3. Qual é o movimento? Retrógrado. Nesse caso, quem é a posição inicial? Como é que eu vou saber mesmo, professor, se é o 10 ou se é o 5? Quem tá sozinho sempre é o espaço inicial. Então, o espaço inicial é menos 10. E quem é a velocidade? Mais 5. Velocidade positiva. Movimento progressivo. Beleza? Ok. Pessoal, um exercíciozinho bem rapidão pra gente poder concluir nossa aula, tá? Uma bola de golfe em MU, tá? O que é MU mesmo, hein, pessoal? Movimento uniforme. Ou seja, eu já sei que a minha bola de golfe vai estar sempre na mesma velocidade, ok? Ela vai obedecer a seguinte função horária. Olha isso aqui, eu acabei de passar isso aqui. Só pra ficar claro, tá? Quem é o espaço inicial mesmo, hein? Eu acabei de aprender isso. Quem é o espaço inicial? Só com isso, galera, eu consigo descobrir quem é o espaço inicial. Quem é o espaço inicial? O espaço inicial é quem vem sozinho. Ou seja, 20. Tá? 20 metros. Quem é a velocidade? Menos 4. Opa! Significa que esse movimento, ele é, ó, retrógrado. Ou seja, contra a trajetória. Galera, olha o tanto de informação que eu consigo extrair. Só olhando pra essa fórmula boba aqui, tá? Parece a fórmula idiota, mas olha o tanto de coisa que eu consigo tirar somente desses números aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, determine a posição no instante quando o tempo é igual a 3. Galera, muito fácil, tá? Presta atenção aqui agora no que eu vou fazer, ó. É... Na verdade, o próximo slide, ele vai... Eu vou corrigir, mas eu vou escrevendo aqui ao vivo. Eu gosto mais de fazer aqui ao vivo. Ao vivo, entre aspas, né? É... Pessoal, basicamente, por que que serve uma função? Uma função serve pra você determinar qual foi o espaço final, dependendo do tempo, ou qual foi o tempo, dependendo do espaço final. Como é que eu faço isso? Primeiro, o que ele quer saber? A posição. Pessoal, só existem duas coisas que eu não sei aqui, que é a posição e o tempo. Então, se eu quero descobrir a posição, que é isso aqui, a questão, ela tem a obrigação de me informar o tempo. E ela informou. Quanto é o tempo? 3. Então, o que é que eu vou fazer? Que nem você aprendeu no sétimo. Você vai substituir o T por 3. Acabou. Lógico, faz a conta. Aí eu encontro o S. Beleza? Então, qual é a posição, ou seja, quem é o S quando o meu tempo for 3? Então, eu vou substituir o T por 3. Não esquece de copiar o 20. Então, fica 20 menos 4 vezes T. Só que quem é T? 3. Fazendo essa conta agora. Lembrando que primeiro faz a multiplicação, não é isso? Então, isso aqui vai dar 12. Subtraindo o vídeo com 12, 8. Como isso aqui é uma posição, 8 metros. Então, é isso. Acabou. Item A morreu. Próxima. Eu vou tirar a pessoa. Na próxima vai estar bem bonitinha, tá? Aqui só com um rabisco. B. O instante... Olha agora o que eu quero saber. O tempo, tá? Eu quero que você me diga o tempo. Qual é o tempo? Então, se eu quero saber o tempo, aí a questão tem que te informar isso aqui. Sempre assim, tá? Se a questão quer saber o espaço, ela vai te dizer o tempo. Se a questão quer saber o tempo, ela vai te dizer o espaço. Sempre vai ser nesse formato. Então, determine o instante em que passa pela origem dos espaços. Pessoal, a origem dos espaços... Eu até fiz aqui um desenho pra te ajudar. A origem dos espaços é o zero. Então, quem é esse S aqui? Quem é o espaço final? Zero. Então, eu só vou substituir isso aqui por zero. Então, vai ficar zero é igual... Observa agora que eu não tô mais substituindo no lugar do T. Eu tô substituindo no lugar do espaço final. Por quê? Se eu quero saber o tempo, a questão vai te dizer a posição final. Então, substituindo no S, não no lugar do T. Ok? Então, fica 20 menos 4T. Ufa! Pensei. Agora é só, pessoal, resolver essa equação, tá? Pega esse menos 4T, joga pro outro lado. Como você vai passar pro outro lado? Fica positivo. Não é isso? Então, fica 4T igual a 20. Passando agora o 4 pro outro lado, dividindo. T é igual a 20 dividido por 4. 20 dividido por 4, 5. Como eu tô encontrando um tempo, então a unidade é segundo. Conclusão? 5 segundos, tá? Vou passar a próxima pra não ficar tão feita pro meu lado. Então, pausa aí o vídeo e observa direitinho a solução, tá? Basicamente foi a mesma coisa aqui. Que eu acabei de comentar, ok? O item A e o item B. Pessoal, vou deixar... Caraca... Caraca...